Ministro de Justiça, Manuel Cárceres, relata serviço do Ministério União para o primeiro-ministro, Tauru Matarruac. Quinta-feira, no Palácio do Governo dele, Ministro de Justiça, Manuel Cárceres, à sua audiência, o chefe do Governo, Tauru Matarruac, pode relata serviço do Ministério União para a condição de prisioneiros e a prisão tolo no receitas, arrendamento, serviço, terras, propriedades, recolha. O Ministro de Justiça reconhece a receita do arrendamento, barra e tinane menos, também a situação de covid-19, não é empresa para que o SEDA cumpre o seu dever. A autorização, seu silêncio, primeiro-ministro, situação, prisão tolo no União, Cláudia Couto, o que tem mal observado infetados, barra de prisão infetada, nada a ser infetada, mas recuperado o torno, e serviço, seu primeiro-ministro, usou quando vai terras de propriedades. Há informação, excelência do primeiro-ministro, que está receitas do arrendamento, tinane menos, também a situação de pandemia, não é? E barra que nós deve, não é? Se deve, não é? Se deve, não é? Se deve, não é? Se deve, que o contrato de voto não é deve. Há, por exemplo, em parte do primeiro-ministro, e o primeiro-ministro orienta mais, de acordo com o sede do arrendamento, não é? A tal encontro, o SEDA, para depois que o SEDA, a consciência, para a luta, a cessão, a Estado União, mas, se deve, até o sede do arrendamento. O ministro da Justiça nos informa que o governo do Serviço Notário da União lhe o emissão de certidão título de propriedade no cidadão Sira no pacote Lei de Terras e Propriedades. O Conselho do Ministro não se apresenta para o Conselho do Ministro e o tempo basic. Serviços de registro notário da União, serviços do sistema de upgrade, para depois que ele bloquea, o governo do Serviço Notário da União lhe o emissão de certidão título de propriedade no cidadão Sira. Informamos o silêncio do primeiro-ministro que o pacote Lei de Terras e Propriedades não é implementação de lei nº 3 de 2017. O Conselho do Ministro para o Conselho do Ministro não é aprovação para o Itabeli implementar a Lei de Terras e Propriedades. Com a execução do orçamento do Israel Estado de Narihungroa, o governo do ministro da União lhe o ministro da Justiça, governante informa da UDAUCNE, executou na porcento nenulores sem ida, na maioria aloca a necessidade de aijão e a prisão tolo. No número 3, Alexandre dos Santos, a Artateli. O Conselho do Ministro 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 do